Legal, muito bom, cada paisagem linda, olha a semana que vem tem mais equipe Adriana Lama desbravando a estrada real, agora só um comentário, ô chefe, eu acho que o Gonzo tá com a vida muito mansa hein, só acha, bom, vamos fazer o seguinte, agora eu vou lá para Santana de Parnaíba porque a galera do Trilheiros me aguarda, enquanto isso você vai curtir o quadro onde tem competição, tem bardal Meu Max é de 11 a 13 anos de idade, 13,5, 14 anos, né? É uma categoria já, vai pilotizar com uma certa experiência em cadete, em micromax e em minimax Hoje eu tô numa nova categoria chamada de minimax que normalmente é para andar com 12 anos, mas alteraram o regulamento e colocaram que pode andar com 11 e é bem mais rápido, né? Já que eu tenho 11 anos eu posso participar Depende se eu atrapalhar ou não atrapalhar no alargado, fazer batidas assim, daí eu não posso, mas se fazer ok, se não rodar, se não bater, se não fazer nada, não atrapalhar, não frear, essas coisas Eu falei, indo pelotão, normal, porra E um dos critérios da granja era que ele não se envolvesse em acidente, não atrapalhasse os demais competidores para não ter problema, ah, o Pedro não tem noção ainda do carro e veio e atrapalhou Então nós fizemos bem a cabeça dele para evitar qualquer conflito Mas não tirando a competitividade do garoto, tinha que ter competitividade Então na gama de 24º não largamos bem Mas na primeira bateria terminamos em 16º, pô, já foi quase 10 carros Na outra gama de 16º ele se envolveu no acidentezinho, foi parar em 18º Então na primeira corrida para nós foi excelente Agora, estamos trabalhando, são motores novos, categoria nova O outro chegava na faixa de uns 90 por hora, esse dependendo da reta, chegava a quase 130 por hora Então o garoto ainda está naquela fase E o problema do Pedro hoje é o tamanho do carro Então ele, aonde ele tinha a cabeça, que ele podia enfiar o kart em qualquer buraquinho Hoje ele vai fazer isso e vê que não entra, né? Porque é muito difícil, tipo, saber a hora que você pode colocar o kart para ultrapassar Nesse kart grande, porque você não sabe direito a posição dele No pequeno era mais fácil, porque tinha bastante pista Se colocasse três pessoas no mesmo lugar, dava para passar as três pessoas Mas nesse daqui, se passasse três pessoas, uma vai para fora Não consegue, mas é questão de mais umas duas, três corridas e mais treino para a gente começar a brigar Agora eu tenho que ir para a corrida, né? Que vai começar Então, com licença Foi nada, largada, está valendo o piloto da categoria Rotax Junior Opa, e vai ter punição, né? Vamos ver daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente deve ter aí a sinalização na pista A gente mostra para você De punição aí, penalização Acho que é o kart número 127 Vai receber penalização 727, além de perder posições Ele largou mal, posicionado de maneira errada Por isso vai tomar a punição Ainda largou lento, atrás de outro, justamente Realmente Largada aí Catastrófico O Roberto Forres, que tinha feito justamente Na prova Na segunda prova, uma largada muito boa Mas Agora Na prova 1, né? Agora na prova 2 Fez uma largada Realmente bem ruim Ele vai ter Time pênalti aí para ele Ou seja Uma situação que está significando bastante a corrida para ele Estou na categoria Rotax Junior Max Na pista de cartão da Bíblia Internacional Rio de Viena Têmulo 23 Caio Colé Vencendo de novo Segunda vitória a seguida